e fala galera beleza chacalzeiro na área trazendo para vocês em mais um vídeo de assassino squid borrala então nesse vídeo vou tá tentando ensinar vocês tentando passar para vocês como jogar esse joguinho de dados aqui do assassino squid gente o harlock se eu não me engano esse nome né é então cara não é difícil depois que você aprende a jogar depois que você aprende entender o jogo ele se torna até que fácil e gostoso de jogar a gente ele é um jogo de estratégia onde você tem que montar uma estratégia tá se defendendo tá atacando no momento certo gente então é fácil é gostoso de jogar demais jogos tem vários jogadores de orlock aí pelo mapa que você pode estar jogando lembrando também que para você platinar o jogo você vai ter que ganhar aí uma partida de orlock de todos os jogadores aí do mapa dos mapas no caso aí do assassino squid e van halen que eu vou tá tentando passar para vocês aqui o que eu aprendi desse jogo a forma que eu tenho jogado e não tenho perdido mais beleza gente então vamos lá vamos começar com esse vídeo mas antes de começar senta o dedo no like vai de vídeo voadora roly uger nesse like para ajudar na divulgação do canal e não se esqueçam aí de estar convidando seus amigos e familiares para se inscrever no canal e dar aquela força gigantesca aí para o crescimento do canal ponto demais e com sua ajuda a gente sem mais delongas bora lá para o vídeo aí e tentando explicar para vocês como jogar aí o orlock o orlock tem um jogador em cada jogador que você ganha você vai ganhando um diferente e cada um deles tem poder aí seja para defesa ou para fazer um ataque diferente quando você começa você começa com um apenas aí mas conforme você for ganhando aí dos outros jogadores você pode ter até três fazer um deck de três o que você começa no jogo é justamente esse aqui o golpe de torque na minha opinião é um dos melhores do jogo aí gente porque você pode estar dando um dano absurdo aí no seu adversário tá para utilizar ele você vai ter que ter no mínimo aí quatro cartas douradas para dar um dano de dois de duas vidas no caso em duas pedrinhas do seu adversário vai ter que ter oito cartas douradas para dar um dano em cinco pedrinhas do seu adversário e 12 cartas douradas para dar um dano em oito pedras do seu adversário então gente esse quadradinho ali amarelo atrás ali do número quatro atrás do número oito atrás do número 12 seria o símbolo da carta dourada que você tem que ter para ativar a graça divina que seria com esse totem aqui que você tem que usar como eu disse no começo do jogo você começa com um porém conforme você vai ganhando dos outros jogadores aí no mapa você vai liberando cada vez que você ganha uma partida de um jogador você ganha mais um totem e aí você pode estar fazendo um deck né uma combinação de três totens aí então o ideal é que você faça de repente duas para o ataque e uma para defesa para você poder atacar e se defender aí então gente além dessa runa do toro ali essa mira de ruler também é muito boa porque ela anula a gente o escudo do teu oponente então se eu jogar um dado ali ou dois ou três ali que seja de flecha e ele se defender tentar se defender jogando o escudo eu posso utilizar essa runa aqui e quebrar os escudos deles a dele atingindo aí a vida dele tá então seria uma ótima runa aí para você tá utilizando e como defesa eu vou colocar uma aqui deixa eu ver qual que eu poderia por essa aqui não gente vamos colocar outra aqui vou colocar essa aqui ó guarda de réu réu dáu né então vou colocar aqui a 4k a cada quatro cartas douradas eu posso tá recuperando uma vida então já tenho meu deck aqui formado golpe de Thor certo é umas outras duas que eu acabei de mostrar para vocês ali que seria mira de ruler e essa terceira que que a guarda de réu dáu acho que é isso aí a pronúncia então vamos lá para o jogo lá vou tentar explicar para vocês jogar moedinha aqui vamos lá gente cara o coroa eu ganhei aqui aqui você vai começar jogando vamos lá jogar aqui os dados aqui o interessante aqui gente é o seguinte a mãozinha você vai precisar da carta dourada aí para dar aí a graça sagrada que são aqueles poderes que vão tirar mais vidas aí do teu oponente e as vidas são essas pedrinhas que você tem você e ele tem aí então a cartinha para você roubar no seu adversário seria essa mãozinha então essa mãozinha é fundamental você utilizar ela aí sempre que tiver para você poder tá tirando aí você não pode deixar o teu oponente ter bastante carta porque senão ele vai te dar um ataque aí grande aí vai tirar muita pedrinha tua muita vida tua e vai ferrar com o teu jogo você vai acabar perdendo então procure você sempre tá utilizando as mãozinhas aí para poder tá ativando aí esses poderes aqui então com quatro cartinhas gente ali dourada como expliquei já hoje você consegue dar um dano ali de duas pedrinhas oito cartas douradas são cinco e assim por diante o dano seriam essas pedrinhas aqui que vocês vão tá tirando tá então vai perder o jogo aqui quem tiver no caso acabar as pedrinhas aí quem tiver menos duas pedrinhas aí gente vai perder o jogo a intenção é deixar o teu inimigo sem nenhum teu adversário sem nenhuma pedrinha aí as cartas de ataque aqui gente ou os dados de ataque seriam aí a flecha tá então a flecha seria um ataque o machado seria outro ataque aí e claro a cartinha é fundamental você tem que sempre combinar com a cartinha para poder roubar as cartas do adversário e poder dar aí ter carta suficiente suficiente para poder tá dando a graça divina que são esses poderes que tiram lá a vida do seu oponente para se defender da flecha a gente seria aí no caso a o escudo tá o escudo defender a flecha para se defender do machado seria o elmo tá gente então seria o elmo aí para se defender do machado então você vai ter que tá atacando e se defendendo aí na medida do possível então depende muito de um jogo de estratégia mesmo então se eu jogar o machado aqui para ele defender o machado ele vai ter que jogar um elmo desse daqui tá aí o meu machado não vai passar não vai roubar uma vida dele lá e se jogar flecha ele vai ter que jogar aqui o escudo para poder defender as vidas dele lá da minha flecha não sei que utilize a graça divina lá para tá quebrando ali o escudo dele ali beleza mas essa carta a carta aqui da mãozinha para você roubar as cartas dele aí é fundamental gente para não deixar ele acumular cartinha para que ele não venha te dar um golpe fulminante aí roubar aí de repente é 58 pedras tuas aí 8 pedras de vida suas aí e também para você poder dar um contra-ataque nele lá e tá quebrando aí essa defesa dele quebrando aí tirando vida dele aí fácil beleza então é fundamental que você sempre combine aí as cartinhas de roubar carta com as flechas e com os machados e aí você vai tá julgando também em cima dele as cartas de defesa os dados de defesa que seriam aí no caso os escudos e os elmos aí caso ele jogue flecha para tentar te atingir ou no caso aí é o machado beleza então vou jogar aqui a cartinha aqui para roubar carta que eu não tenho nenhuma ele também não vou jogar aqui uma flecha para tentar dar um ataque nele um dano nele aqui beleza agora eu vou confirmar aqui ó para poder iniciar o jogo aqui ver qual que vai ser a estratégia dele lá gente então vamos lá eu confirmei ali ele jogou duas cartas vejam que eles ele também tá visando nas cartinhas aí gente ele quer as cartas douradas aí ele tem duas mãozinhas e uma flecha eu tenho uma mãozinha e uma flecha para me defender essa flecha dele eu tenho que jogar um escudo para poder tá defendendo aí no caso essa flecha aqui beleza então o que que eu vou fazer aqui eu vou pular aqui gente essa essa jogada aqui justamente aqui para ver se eu consigo de repente um escudo e mais cartinhas aí de mão que são as cartinhas que vão roubar aí as cartas douradas dele aí gente então vamos lá eu vou pular rodada aqui para ele poder iniciar ou será que eu coloco uma flecha aqui gente para ir com ataque vou colocar uma flecha aqui só para ver aqui o que vai acontecer aí vamos lá jogou dois elmos ele pulou então eu vou aqui jogar aqui Olá gente um escudo duas cartas de mão e três flechas então primeira rodada aí não tem a graça divina agora sim nós temos aí as cartinhas douradas as minhas flechas atingiram a vida dele a flecha dele bateu no meu escudo e não passou e a outra ele passou então o jogo continua empatado ele roubou as minhas cartas aqui porque ele tinha mais três cartas ali gente de mãozinha tá então tem que ficar atento a isso aí ele fez a jogada dele ali deixa eu jogar mim aqui jogar de novo esse aqui vamos colocar uma carta lá para tentar e resgatar as cartinhas o vídeo vai ficar um pouco comprido gente mas não tem jeito de ficar menor aí e explicar isso isso aí para vocês tá então agora eu tenho que me defender ele aqui eu vou mais duas lá deixa eu rolar aqui os dados ok tem um escudo aqui vamos jogar esse escudo aqui e jogar mais um ataque que mais uma que mais uma flechinha aqui gente e vamos lá e olha que pilantra é bom vamos ver o que vai acontecer aqui já tá cor tirou mais vida aqui me defendi ali defendeu lá peguei aqui ainda tô ganhando vejam bem veja que eu tô sem cartinhas aqui roubei ele uma cartinha dele gente olha só que ele tá com dois montinhos de cartas ali eu tenho que tirar essas cartas dele então se eu não tirar essas cartas douradas ele vai me dar um ataque aqui com oito pedras ou eu não sei quais são as runas que ele tá usando ali deixa eu ver aqui truque de lock não essa daqui não não vai rolar para ele fazer essa daqui não para mim me atacar role novamente o dado esse aqui ele pode quebrar minha estratégia e essa aqui pode me prejudicar então tá então vou roubar as cartas dele aqui a intenção é tirar essas cartas dele aqui gente para que ele não use as runas lá os poderes das runas lá eu tenho que trazer essas cartas para mim aqui então vou utilizar essas duas essas duas cartas esses dois dados aqui de mão tá e vou pular aqui vou confirmar melhor olha só três machados e uma flecha então agora eu posso estar me defendendo aqui também vou utilizar o escudo para defender da flecha não adianta eu colocar aqui o escudo porque o machado ele vai passar então vamos pular daí aqui vamos rolar o dado caramba olha só o deck dele só adiantar quem gente 45 machados e uma flecha ali olha só eu precisava de alma aqui para defender do machado não é uma e mais uma cartinha deu boa gente duas cartinhas de mão ele não tem nenhuma lá tem um vou roubar dele as cartas ali posso tá utilizando a graça divina eu posso sim porque eu tenho uma carta mas eu sei que eu tenho três cartas aqui ó três dados de mão então são três que eu vou roubar dele lá mais uma que eu tenho são quatro tá então agora sim eu vou usar a graça divina e causar um dano nele aqui de duas pedras ali tá vendo causa dano ali dois danos ali eu posso tá utilizando isso aqui e vou utilizar assim porque ele vai me atacar legal aqui com esses machados os cartas dele ali ó eu vou roubar as cartas dele ali olha só agora o machado me tirou três a flecha não passou eu roubei as cartas dele lá e agora sim voltar utilizando a graça divina ali olha lá tirei ele mais duas vidas dele o jogo continua empatado tá vendo gente não é difícil de entender vamos lá então vou rolar aqui o opa já tem mais uma mãozinha o fundamental é isso gente é você tá roubando tirando as cartas dele não deixar ele acumular para que ele não use um poder ali é divino e acabe que o teu jogo tem massacre do jogo ali que ele pode estar tirando de repente tua vida ali tá se defendendo das duas flechas pulei aqui gente ainda deu boa ainda olha só ele não tem nenhuma carta lá eu já posso dar aqui para ele também um golpe de tora ali eu tenho duas cartas ele vou roubar dele ali mais duas e aqui eu posso até utilizando poderia estar utilizando essa aqui que rompe ali os escudos dele ali certo então esses escudos eu usar aquela runa esses escudos fico inativo e essas três cartas aqui vão passar então vou utilizar essa aqui gente vamos ver se funciona vou utilizar essa daqui duas flechas e as duas flechas que eram para bater nesse escudo vão passar direto esses escudos dele dele aqui ó vão ficar transparentes ali minha flecha vai passar então vou usar esse daqui para dar um dano ali de duas pedras nele ali opa agora ferrou porque ele vai rodar o lado de novo aí ó quebrou minha estratégia gente então já era já mas ainda deu boa porque eu ainda vou conseguir roubar a carta dele lá e essa runa dele é boa gente porque ela quebra a sua estratégia olha só que sacanagem mas tá tranquilo importante é ficar não ficar sem cartas e atacar se defender e não ficar sem cartas roubei lá um monte de carta dele o jogo tá praticamente empatado tô ganhando aí tô perdendo por um bom então aqui gente deixa eu ver se dá uma olhada nessas ruas dele que que ele poderia usar e eu acho que se ele for usar ele vai usar esse aqui hein dois não esse aqui não o último acho que ele vai usar bom vamos lá vamos vamos pular isso aqui vamos usar um ataque aqui vamos um ataque né vamos colocar aqui uma flecha mais uma flecha e vamos colocar um escuro aqui só para prevenir aqui algum ataque dele vamos ver o que ele vai fazer lá aqui eu tenho uma mãozinha para roubar uma carta já vou deixar ele comendo as cartas lá ele vai rodar e ele tem um escudo que defende uma flecha ele tem mais um escuro que defende a outra flecha ali vai me roubar uma mãozinha e o meu o meu elmo vai me salvar do machado dele lá então aqui eu posso dar uma graça divina nele gente então eu vou pegar aqui ó pode ver eu vou me defender ele vai se defender das minhas duas flechas e eu vou me defender do machado dele ali mas vou dar um dano nele ali gente aqui ó com o golpe de torta eu não vou usar essa carta e não vou usar essa daqui também não porque ele que tá bloqueando lá e não eu tenho voltar utilizando aqui o golpe de torta vou jogar aqui para oito cartas para poder para oito dano no caso mas ele já rolou de novo os dados é um pilantra ele tá usando direto isso daqui tá quebrando a minha estratégia legal agora me ferrou de novo olá bateu ficou ainda me roubou umas cartinhas lá o jogo empatado tá tranquilo então vamos lá vamos quebrar ele agora aqui gente vou dar isso aqui lembrando gente a flecha o que defende flecha é o escudo o que defende o machado é o elmo tá então você tem que jogar no escudo no machado defendendo ou atacando e usando o dado da mãozinha para roubar as cartas dele e não deixar que ele tenha muita carta dourada para não te dar um dano místico aí agora eu vou afundar a cueca dele lá ó colocar mais aqui mais aqui e mais aqui e mais aqui também pronto vou roubar todas as cartas dele lá e ele tem uma mão só lá vou dar uma graça divina nele aqui ó tem bastante carta vou utilizar de oito vamos ver se passa o ataque ele vai se defender de novo rouba esse pilantra que pilantra mesmo olha só me quebrou as pernas ele muda a estratégia com aquela runa ali aquela uma é muito boa hein gente passou aqui não passou lá me roubou uma carta aqui mas como eu ativei aqui ativado antes aqui uma graça divina vou utilizar e finalizar o jogo aí ganhei dele aí então tá aí gente então acho que deu para vocês entenderem isso daí não é difícil as cartas de ataque os dados de ataque seria a flecha e o machado então você ataca com a flecha com o machado sempre utilizando a carta da mãozinha o dado da mãozinha para não deixar acumular aí no caso as cartinhas douradas para ele você tem que deixar ele com o mínimo de carta dourada possível beleza e para se defender aí você vai utilizar o escudo no caso para defender o escudo a flechinha no caso você usa o escudo para se defender da flecha e usa o elmo para se defender do machado beleza e a graça divina quero mostrar aqui para vocês que eu peguei mais aqui uma runa que é uma runa dele tá então tinha algumas aqui já quero ver onde é que tá dele aqui e cada vez que você ganha de um jogador tá aqui aqui gente olha só então aqui ó truque de loque o banho um dado banho dois dados banho três dados olha que top zera essa runa aqui hein gente então você consegue banir aí um dois ou três dados do seu adversário aí até me admiro ele não ter utilizado essa runa eu acho que ele não tava utilizando lá mesmo muito boa essa runa aqui hein então é uma vantagem que você pode ter contra outro jogador lá então gente é fácil de entender o jogo tá quem não entendeu aí as cartas de ataque os dados de ataque seriam aí a flecha e o machado você ataca com a flecha o machado a mãozinha você utiliza para tá roubando as cartas douradas do teu oponente lá não pode deixar ele acumular carta dourada tem sempre que roubar essas cartas douradas você serve aí para você tá dando o golpe místico aí nele dependendo da runa que você tenha essa runa do Thor é muito importante é muito boa essa runa do Thor que é a primeira que você começa que seria essa daqui é o golpe de Thor então tendo quatro cartinhas lá você consegue causar um dano aí de duas pedrinhas no teu adversário tendo oito cartas douradas você consegue dar cinco de dano cinco pedrinhas de dano no seu adversário e tendo 12 cartinhas douradas você consegue dar aí até oito pedrinhas de dano no seu adversário já oito vidas dele lembrando que mesmo você ativando isso aqui ele pode tentar se defender lá tá gente então tem que ficar esperto aí nas runas que ele tá utilizando aí também e para defesa a gente seria o escudo no caso que você pode estar utilizando para se defender das flechas e o elmo para se defender aí da do machado beleza então espero que tenha te ajudado que você tenha aprendido a jogar sem qualquer dúvida que você tem qualquer dica deixa aí nos comentários que eu faço questão de estar te respondendo um forte abraço a todos fica todo mundo com Deus desculpa o vídeo ficar longo mas não tinha como explicar esse jogo sem se alongar sem mostrar jogando aí tá um forte abraço a todos fica todo mundo com Deus e bora lá jogar é essa assim do squid varrala que o jogo tá bom demais